Muito obrigado pelo carinho da sua audiência em toda a nossa região. Olha só, a gente começa o Jornal de hoje com mais um acidente registrado agora pela manhã em um dos pontos mais críticos da BR-153 em Rio Preto. É o cruzamento com a Avenida Nossa Senhora da Paz. Nós já mostramos vários e vários acidentes e dessa vez, mais uma vez, a Câmara de Segurança da Polícia Rodoviária Federal registrou a batida e a gente tem as imagens. Era por volta das seis e meia da manhã e o fluxo já era intenso. Um motorista que esperava para cruzar a rodovia não observou que um caminhão se aproximava e tentou atravessar a pista. O carro foi atingido na lateral e com o impacto chegou a tombar. O acidente foi no cruzamento da Avenida Nossa Senhora da Paz com a BR-153 em Rio Preto. As imagens foram gravadas pela Câmara de Segurança da Polícia. Uma viatura chegou no local logo em seguida, já que a base da Polícia Rodoviária Federal fica a menos de 100 metros do trevo. O trânsito ficou lento e pessoas que estavam próximas ajudaram a socorrer as vítimas, que tiveram ferimentos leves e foram socorridas. O trevo é perigoso e vários acidentes já aconteceram no local. Um outro flagrante foi feito em dezembro do ano passado, quando um carro bateu em outro veículo ao também atravessar a pista. Ele rodou, foi parar no sentido contrário e ainda atingido por um caminhão. O trevo está entre os pontos da rodovia que vão ganhar um viaduto com as obras de duplicação da BR-153. É, enquanto não tem esse viaduto, a situação fica como essa, né? Mauro, me dá as imagens de novo para eu mostrar para quem está em casa. O detalhe é o seguinte, observa ali no meio e na parte superior do canto. O carro vem, olhou para um lado. Ele olha para o outro, acha que vai dar tempo, pessoal. É sempre aquela, acha que vai, mas na hora que viu, não deu tempo. O caminhão foi lá e atingiu. Nesse caso, vítimas leves, mas poderia realmente ser uma tragédia ainda maior se fosse, por exemplo, um outro carro vindo ali no sentido contrário, no sentido em que o caminhão está, ou ainda uma motocicleta. Por isso, cruzamento em nível como esse que nós estamos vendo, tem que ter muita atenção. Nem que você fique lá um, dois, três minutos parado. Só cruze realmente quando aí você tiver certeza desse local que você está, que você consiga atravessar com tranquilidade para evitar situações como essa.